Olá, meu nome é Carlos Lago, DJ El Bruxo. Parabéns, Taguatinga, pelos seus 62 anos de idade. Tudo de bom, muita paz, muita luz, muita cultura. Aqui, prazer, é que você tem. Vou começar, eu sou fã desses caras, e tenho que começar imaginando eles, cantando a música, troca o seu cachorro, porque eu não sou fã. As cachorras das cachorras. Alá, alá, alá. Alá, eu quero deixar o meu latido aí, cantando chato. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Alá, alá. Quase, eu vou muito no fim. As caras, eu sou fã nas cachorras, para tirar o stress. Alá, alá. Olha isso aí. Alá, alá. Alá, 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 alá. Alá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL